Olá, eu me chamo Abraão, hoje tenho 57 anos e sou do Rio de Janeiro, no interior. Mas esse caos aconteceu em um pequeno município, lá do Acre, chamado Feijó. Um povoado pequeno e humilde. Eu sou pesquisador de espécies até hoje, por isso que naquele tempo fui designado para um serviço longe de casa da minha família. Eu ficaria em uma equipe acampados dentro de uma região de mata, em uma aldeia isolada. A viagem seria toda paga pela empresa. Era o tipo de serviço que nem precisava de me pagar. Imagina, viajar pelo país, acampar em matas e cerrados e tudo pago pela empresa. Não existe serviço melhor que esse não. Comecei a arrumar tudo logo de manhã. Iriamos ficar alojados em uma aldeia que havia por aquelas bandas. Ao chegar, pegamos um pequeno barco para chegar até aquela aldeia. O barco era motor, era bem pequeno, tão pequeno que só cabia quatro pessoas. Logo, avistei uma aldeia, perto da beira de um rio. Eu não me lembro o nome, mas eles eram uma tribo muito reservada. Assim que eu pisei na floresta do Acre, meu velho compadre, Zeca, já estava lá. Ele era o tradutor da equipe e foi um dia antes devido a ele morar na região. Ele traduzia o que a tribo local falava e foi a nossa ponte para que fôssemos aceitos por ali. Assim que chegamos, fui levado até a oca que eu ficaria hospedado. Não era muito confortável, porém, atenderia minhas necessidades. Depois de organizar o meu pequeno espaço dentro daquela oca, eu saí e fui dar uma olhada no acampamento, conhecer ao redor. A aldeia era simples, poucas ocas e bastante verde na região. Já estava perto de escurecer. O pôr do sol ali era realmente muito bonito de se ver. A gente iria começar a nossa expedição no dia seguinte. Percebi que havia um indígena bem alto e forte, que estava sentado no chão, isolado de todos os outros. Fui até lá puxar assunto com ele, tentar ver se ele entendia o que eu dizia. Me sentei ao seu lado. Ele me ouviu estranho e se afastou um pouco. Comecei a prosear. Ele parecia não entender muita coisa, mas concordava com a cabeça. Até que o chefe da aldeia me viu perto dele. E eu não sei o porquê, ele veio fazendo um alvoroço, gritando palavras que eu não entendia. O meu compadre, que vivia pelas regiões, me puxou e disse que o cacique estava bravo, que ninguém tinha autorização de chegar perto daquele índio. Escutando isso, me virei imediatamente para o cacique e me curvei, em um gesto de perdão. Zeca explicou ao chefe da aldeia e se desculpou por mim. E alguns minutos depois, ele me disse que estaria tudo bem, que o cacique entendeu que eu não sabia e que eu não poderia fazer aquilo. Mas disse para que esse erro não se repetisse. Já de noite, alguns índios foram para dentro dos matos com alguns utensílios bem estranhos. Parecia que ia acontecer algum ritual. Zeca chegou até mim e disse que eu não deveria sair de dentro da oca. Não importasse o que ouvisse, eu não deveria sair. Eu, curioso, perguntei o porquê. Ele me respondeu dizendo que toda noite, os indígenas faziam um ritual bem estranho e que dava para escutar uns barulhos bizarros e o chefe da aldeia dizia que só estaria seguro quem estivesse dentro das ocas. Pois nelas tinha um tipo de proteção. Deveria ser algum feitiço. Quando ele falou aquilo, eu confesso que eu fiquei sem reação e desacreditado. Nem ri eu consegui, pois não entendia muito bem sobre essas coisas. Enfim, só sei que se o Zeca falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Depois de alguns minutos, eu nem me lembrava mais do que ele havia dito. Como não tinha muito o que fazer, fui deitar para dormir. Eu não sei onde a outra equipe estava, então basicamente era apenas eu por aqui. E o Zeca? Bem, nem deu sinal de vida também. Deve ter entrado para a sua orca. Já deitado na cama, eu me mexia de um lado para o outro, tentando achar uma posição confortável, mas nada de encontrar. Acho que eu estava ansioso pela expedição de amanhã. Naquela época, não tínhamos acesso à tecnologia que temos hoje. Então, basicamente, era uma câmera e o resto escrito no papel. Só sei que nessa de não conseguir dormir, já era tarde da noite, quando me deu uma vontade muito grande de ir ao banheiro, fazer as minhas necessidades. Me levantei, pegando uma lanterna e saindo da orca, esquecendo completamente o que Zeca havia dito. Vi que não tinha nenhum tipo de banheiro ali ou ao redor, e se tivesse, eu não tinha visto. Apertado do jeito que eu estava, saí da aldeia e entrei dentro dos matos. Eu não estava tão longe, mas era uma distância boa. Resolvi ir mais longe, para não ficar nenhum cheiro de urina ao redor. Fui caminhando até um arbusto próximo. Estava bem escuro, apesar da lua cheia no céu. Nem tem como não lembrar daquela lua. Parecia um farol no céu de tão forte, mas estava encoberta por algumas nuvens. De qualquer forma, levei a lanterna e fui cragueando por onde andava. A mata estava quase em silêncio. apenas os sons noturnos de gringos e sapos que sempre tem a noite em matas e aldeias. Cheguei até o arbusto. Estava preparando para me aliviar, quando começo a escutar gritos vindo do outro lado da mata. Lembrei dos índios e do ritual que eles estavam fazendo. Então, nem me importei tanto. Mas os gritos aumentavam cada vez mais. Não eram gritos normais. Eu não sei explicar muito bem. Não até aquele momento. Só sei que estava começando a ficar apavorado. Imagina você em uma aldeia isolada no meio de uma mata fechada cercada de predadores e ainda escutar gritos apavorantes vindos da mata. O meu coração gela só de lembrar. Então foi aí que toda a mata ficou em silêncio. Eu não escutava mais nada. Apenas o barulho do vento. Passaram alguns segundos. Sei lá, uns 30 segundos. Devido ao medo que eu estava, eu não consegui urinar. Já estava desistindo quando comecei a escutar passos rápidos vindo em minha direção. Subi minhas calças e até perdi a vontade de fazer xixi. Engoli seco e comecei a ouvir barulhos de um tipo de ronco. Parecia ser de algum bicho. Eu não me movimentei, pois poderia ser algum predador da região. Ouvir passos pesados pisando nas folhas secas e cada vez mais me cercando. Eu estava me sentindo como uma presa. Foi aí que eu me toquei do meu compadre Zeca. Havia dito que não podíamos sair de dentro das rocas. Mas era tarde demais. Eu só escutava os gritos dos indos vindo ao canto mais afastado da floresta. Comecei a ver um vulto preto, parado, escondido atrás de uma árvore. Gritei perguntando quem era. A única resposta que obtive foi um rosnado bem diferente. Tomei coragem e mirei minha lanterna para onde o vulto estava. Me arrependo até hoje de ter feito isso. Assim, eu consegui enxergar aquilo. Percebi que ele tinha um nariz enorme, caído, parecendo uma tromba. Ele lembrava o rosto de uma anta, aqueles animais que comem formiga. Mas, com certeza, esse daí não comia formiga. Fui levando automaticamente a luz até ver tudo o seu corpo. Ele era muito alto. Suas orelhas eram pontudas e seu corpo era coberto de pegos, parecendo também um lobo. Era tudo estranho. Eu nunca havia visto nenhum bicho como aquele. Ele era feio demais. As suas mãos tinham garras enormes. Parecia um tamanduá, mas tinha bocas largas e dentes pontiagudos. A criatura me orgava com ódio e parecia prestar atenção em qualquer movimento que eu fizesse. Olhei para baixo e vi que suas pernas eram tortas. Era uma criatura muito esquisita. Eu só tinha uma escapatória. Correr. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me arrisquei em correr, mas, pelo menos, eu iria tentar sobreviver. Joguei uma coisa que estava em meu bolso. Eu não lembro o que era, só sei que era pesado. Nesse ato de jogar, aquilo olhou para o treco jogado, me dando oportunidade perfeita de sair correndo. Como não sou besta nem nada, fiz exatamente isso. Meti carreira por lado de onde a aldeia estava. Sorte a minha que as árvores ficavam separadas umas das outras, dando um bom espaço para correr. Eu só teria que tomar cuidado com as raízes. Percebi que aquilo estava vindo atrás de mim, mas ele não era muito rápido. Andava todo torto e quase caindo. Parecia que não estava acostumado com aquele corpo. Eu estava assustado. A mata estava escura. E a luz da lanterna iluminava pouca coisa. Meu coração estava quase saindo pela boca. Graças a Deus e também as minhas pernas, eu cheguei na aldeia, pulando um cercado feito de pau e só escutei o barulho daquilo pulando também. Avistei a oca mais próxima e entrei, confiando na palavra do meu compadre Zeca, que todas as ocas eram seguras. E não sei por qual motivo aquela criatura não conseguiu entrar. Eu estava agachado, chorando no canto. Por sorte e o azar, naquela oca não tinha ninguém. Minutos depois daquilo tentando entrar, escutei os aldeões chegando. Um deles assobiou. Aquilo pareceu escutar e foi correndo atrás, correndo em quatro patas. E os aldeões foram atrás. Pensei em ir até a oca de Zeca, mas achei melhor não. Como aquela coisa não entrou ali, então eu estaria seguro. No dia seguinte, eu cancelei a expedição por causa daquele negócio. Peguei Zeca pelo braço e contei tudo o que aconteceu. Ele me levou até o cacique. Eles conversaram e Zeca depois me disse que, ali era uma criatura deles e que havia segredos que os brancos não sabiam e que não podiam ser revelados. Robert Smith, será um dos militares trouxerais sobre isso. Pode levar muito e muito que a vida alguma coisa ou algo. E o viagem é um dos militares do lado de lugares atrasados. Eu acho que é um dos militares. A quantidade de histórias que não tem todos os militares, são muitas. Qualquer um que está escutando esse relato pode ir agora em um posto de caminhoneiro e conversar com um deles. Certeza que, no mínimo, um vai ter uma história para contar. Enfim, eu só espero não ter mais nenhuma. Essa já foi suficiente para não querer passar por mais nada parecido. Prefiro ficar aqui em casa, escutando mesmo, pois é mais seguro. Uma boa noite, orem e fiquem com Deus.